Pera aí, deixa eu atender o Guzeiro. Oi, Gu. Oi. Fala comigo. Tá fazendo o quê? Live. Viajei. É live? Aham. É urgente, viado? Vai sair, vai pra grota, viado? Você é louco, eu sou reggae. Não, viado, mas é o seguinte, vocês é reggae, mas é o seguinte, toda hora vindo chegar em mim e cobrando, vai ter não sei o quê, viado. Eu não prometo vitória, eu prometo luta, viado. Se você quiser estar comigo, não vai entrar no RP, não vai conquistar uma favela. É luta, que você quer? Você vai ter luta, você quer luta, não vai lutar. É o seguinte, se eu tô no complexo hoje, é por você. Enquanto você estiver no complexo, eu sou reggae, o dia que você sair, eu tomo o meu rumo, pegou a visão? Mas se fosse pra tomar um rumozinho, qual que é o rumo que você ia tomar? Não sei, aí é conversar, tem umas propósito aí na mesa, tá? Viajei, toma cuidado com as... Não, é o que eu te falei, eu não saio. Eu não saio do reggae enquanto você estiver aí na cidade. Enquanto eu tiver reggae, eu não saio do reggae. Se eu acabar o reggae, aí não tem o que fazer, né? Viado, você acha que vai acabar o reggae cinco anos de história, viado? Eu fico só tumultuando com os caras na internet, viado. Eu não devo satisfação pra ninguém, não. Viado, nós vai voltar a fazer o conteúdo, o bagulho vai dar certo. E você sabe quem tá é nós, viado. Onde nós chega, viado, graças a Deus, graças a Deus, nós tem uma historinha pra... Nós tem um bagulho pra contribuir tanto pra cidade, tanto no RP dos outros, entendeu? Nós sabe fazer o conteúdo, amigão. Então, você acha que nós vai ficar sem uma favelinha? Você acha que nós vai ficar sem um bagulho pra nós vender? Pra nós fazer nosso RP? Não vai. Agora sim, não vai. Essa season, nós não vai pegar favela. Eu não quero favela. Entendeu? Eu não quero. Nós vai fazer um bagulho mil graus. Eu quero ficar bem de leve. Uma mafiazinha. Uma mafiazinha de quebrada, entendeu? Ô, você é louca, a máfia ali do carro-chefe. Boa. Entendeu? Assim. Turminha, nós não precisa ter 40 soldados na favela. Mano, é 15 carinha que tá sempre online, fazendo conteúdo, fazendo live. É isso. Boa, boa. Entendeu? Nós não quer sair guerreando com os outros. Nós vai pegar pegando. É quem que nós quer? Pum, é o líder. Então, nós vai armar a casinha pra pegar o chefão. Entendeu? É essas as ideias. Nós não precisa ficar se provando na internet. Ai, minha tropa é a mais forte. Pau no cu. Entendeu? Agora, a nossa historinha vai ser foda pra galera assistir, entendeu? Essas são as ideias. Vamos querer. Eu não quero botar 40 idiota na pista lá pra ganhar o bagulho. Um cheatando mais que o outro, um telando mais que o outro, um fazendo a merda mais que o outro. Não. Já era. Já foi essa época. Se continuar nessa liagem, daqui um aninho já era o RP. Já acabou o milho, acabou o pipoca. Entendeu? Fala uma coisa pra mim. Fala uma coisa pra mim. Você quer um cara que veste mais a camisa que eu, amigão? Eu nunca deixei você na mão. Você sabe disso. Então é isso. Macha no que é. Você sabe disso. Não vai ser agora que eu vou deixar. É louco. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Fechou? Deixa eu fazer meu conteúdo aqui. É nóis. Tamo junto.